Salve, 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 salve pessoal, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, o futebol brasileiro é um futebol lotado de vícios, né? Um futebol lotado de peculiaridades e um futebol lotado de situações que, assim, quando um time tá bem, basicamente aquilo acontece. Quando o time tá mal, basicamente aquilo acontece. E eu quero falar com vocês sobre um termo que é bastante utilizado no futebol como um todo quando um time tá mal, quando um time vem de uma crise, quando um time vem de uma sequência de resultados negativos, que é o fato novo. Que é, basicamente, alguma coisa precisa mudar dentro de campo. Isso, em muitos momentos, essa questão do fato novo vira desculpa pros treinadores serem demitidos. Pô, precisa de um fato novo, demite o treinador. Não, a gente não tá falando da demissão do Cuca, mas a gente tá falando de um atlético que vai pra esse jogo contra o Criciúma, com uma série de fatos novos, com uma série de cenários que são diferentes. E eu acho que isso pode ser muito importante pro Atlético encarar um time que, até agora, no Campeonato Brasileiro, mostrou algumas fragilidades, mas se mostrou um time muito competitivo também. É importante a gente entender esse contexto, esse cenário do Criciúma, que fez jogo duro com o Palmeiras, que fez jogo duro com o Galo, que gulhou o Vasco. Então, assim, é um Criciúma, que a gente sabe que, tecnicamente, tem um dos elencos mais fracos do campeonato, mas o trabalho do Tenkat deixa claro que, em nenhum momento, eles deixaram de competir. Então, eu tô aqui pra falar exatamente sobre esses fatos novos e como podem gerar impacto no Atlético. que o KTO tá de volta. Tá de volta não, né? Nunca parou, mas o Campeonato Brasileiro tá de volta. Todos os jogos você encontra lá na KTO. E eu já fiz a minha aposta, que é vitória do Furacão. O Atlético vai ganhar do Criciúma e vai iniciar essa recuperação. Assim, eu espero. Mas vamos começar falando sobre os fatos novos. Eu quero começar falando sobre esquema tático, né? O Atlético pode ter uma mudança de um 4-3-3 pra um 3-4-2-1. E o que que isso resulta? Resulta, primeiro, na maneira do time se comportar com bola. O Atlético deixa de ser um time focado em transição, ou mais focado em transição, e começa a ser um time voltado pra um jogo de mais posse, começa a ser um time voltado pra um jogo de mais controle de bola, começa a ser um time voltado pra um jogo de mais associações. Então, o Atlético vai tentar correr menos com a bola, valorizar mais a bola, e gerar a bola de um lado, gerar a bola do outro, gerar a bola de um lado, gerar a bola do outro, até encontrar um espaço. Esse estilo de jogo, eu acho que é um estilo de jogo que você acaba, de alguma maneira, correndo mais riscos, porque você dá pro adversário a possibilidade de um modelo mais simples, né? Que o adversário vai ficar fechadinho, roubar a bola, contra-ataque e tal. Mas é um jogo que você consegue ser mais protagonista. É um jogo que você, se você quer ter um grande time, eu acho que você precisa ser mais corajoso. E acho que a opção do Cuca de mudar a maneira como o Atlético joga a partir do esquema tático, vai facilitar pra que o Atlético consiga superar a sua principal criptonita, que são as retrancas, e consiga fazer também o Atlético ter vários jogadores ali potencializados. Acho que o Fernandinho tende a crescer, acho que o Zapeli tende a crescer, acho que o Skivel tende a crescer, acho que vários jogadores ali tendem a dar uma resposta por serem jogadores mais técnicos, né? Existe muito debate. Ah, esse elenco não foi montado pro técnico Cuca, então, no final das contas, o Cuca tem alguma dificuldade de fazer esse elenco funcionar. E, de certa forma, tá certo. Eu sinto que esse time tem muito mais essa característica desse jogo posicional do que esse jogo de transição. Então, acho que de todas as mudanças, pra mim, é a mudança mais significativa. Vamos pra outro fato novo. Nicão no time titular. E o Nicão, eu acho que ele é uma peça muito interessante, porque ele entrega a relevância pra uma zona do campo que eu acho que a gente explora pouco. Primeiro de tudo, porque o time acaba buscando sempre muito o Nicão. O Nicão é um porto seguro ali pro Atlético, pela capacidade que ele tem de proteger bola, pela capacidade que ele tem de reter bola, sabe? E, no final das contas, eu acho que o jogo vai passar muito mais por ele, ainda mais se o Nicão estiver numa faixa central, né? Se o Nicão não estiver aberto como ponta, mas mais como meia, é natural que a bola passe mais por ele, e ele ajude o Zapeli, ele ajude o Fernandinho nessa construção de jogadas. E é uma das situações que talvez mais me empolgue, ter esse meio campo com mais jogadores criativos. E acho que o Nicão, recebendo essa bola ou de costas ou de frente, ele te oferece muitas possibilidades, finalização de média e longa distância, mas principalmente transformar esse lado direito num lado direito de conexões fortes entre Nicão e Leonardo Godoy. Nicão recebendo a bola, abrindo pro Godoy. Em alguns momentos, o Nicão abrindo como um ponta, e o Godoy atacando o corredor por dentro. Então acho que pode ser uma nova arma, que até agora o Julio e Marco, o Edio não conseguiram interagir bem com o Godoy, mas acho que a partir de agora pode ser muito interessante. Outro fato novo, o protagonismo que a gente vai ter dos laterais no setor, no setor ofensivo não, né? Mas na fase ofensiva do jogo. Porque a gente vai ter dois laterais com muita liberdade de chegada, a gente vai ter dois laterais com muita capacidade de estar no campo ofensivo, e liberdade pra estar no campo ofensivo, já que a gente vai estar jogando com três zagueiros. E esses laterais, cara, vão ser presenças frequentes no campo de ataque o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Jogadores que vão chegar pra cruzar, vão pisar na área, vão ajudar nas associações, Zapéle Esquivel pela esquerda, Godoy Nicão pela direita. Então acho que se o Atlético tem um diferencial da maioria dos clubes do futebol brasileiro, é a qualidade dos seus laterais, que agora tendem a ser alas. E eu acho que isso pode gerar um impacto muito, 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 muito grande. Aí você tem um pouquinho mais à frente, talvez a mudança que vai gerar mais impacto, talvez a mudança que vai gerar mais expectativa do torcedor, que é a entrada do Gonzalo Mastriani. O Atlético abre mão do Pablo, um atacante de mais movimentação, um atacante que ajuda mais na construção das jogadas, e passa a ter um Gonzalo Mastriani, uma peça mais fixa na área, uma peça para duelar mais com os zagueiros, mas uma peça com mais faro de gol. E é a partir desse faro de gol, que eu entendo que o Mastriani vai ser um diferencial para o Atlético, já que o Atlético tende a ter um time com mais posse, mais protagonista, mais criativo. Eu acho que é o processo como um todo, né? Os três zagueiros ajudam a gente a fazer uma saída de bola melhor, porque vai ter mais gente ali, vai ter mais linha de passe, vai ter uma saída mais apoiada. A presença do Fernandinho faz essa transição ofensiva ser melhor. Quando essa bola chega na entrelinha, tem Nicão e Zapele se aproximando juntos para poder criar. Tem pelos lados, Godó e Esquivel. E no final do processo você tem ali o Gonzalo Mastriani para finalizar as jogadas, que eu também acho um fato novo interessante. Volto a dizer, acho que o Atlético precisava mostrar incômodo, acho que o Atlético precisava mostrar que o que estava acontecendo não era positivo para o Atlético, o que estava acontecendo não era suficiente para o Atlético. E acho que essa busca por essa mudança geral, de certa forma, mudança no lado tático, no comportamento de alguns jogadores, na presença de alguns jogadores no time titular, vai gerar um cenário muito positivo para a gente tentar reagir contra o Criciúma, né? Volto a dizer, acredito no time, acredito no elenco, acho que começando com esse time que todo mundo está desenhando, que é a informação que eu tenho também, você tem Christian, você tem Fernando, você tem Pablo, você tem Diorio, você tem Cuejo, você tem opções para o segundo tempo, sabe? Mesmo com o Atlético desfalcado, por exemplo, do Canob, mas eu sinto que o Atlético, cara, tem que ser a virada de chave. Não é nem um sentimento, é quase que uma obrigação, tem que ser a virada de chave. Valeu, pessoal, tamo junto. É nóis! Tchau, 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 Obrigado.